Então eu vi na internet lá que a gente consegue, no YouTube né, a gente consegue fazer a limpeza desse farol que tá amarelado, o meu farol tá muito amarelado, olha, vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Eu ia trocar esse farol, seria a próxima, a próxima troca que eu ia fazer no carro seria o farol. Mas se eu conseguir restaurar ele, o rapaz me disse que eu consigo restaurar, então eu peguei uma pasta de dente, que ele disse que eu consigo fazer a restauração com a pasta de dente. Peguei uma folha de papel toalha, bem resistente, né, e, opa, voou. E um pano pra poder fazer, é, eu esqueci o nome. É, e um pano pra poder polir. Então eu vou utilizar esse pano pra polir esse farol. E a gente vai ver aqui o processo, se vai dar certo, se vai ficar bacana, eu vou fazer junto com vocês aqui. Só pra gente mostrar, um videozinho rápido mesmo, só pra, pra ver se funciona, né. Vou pedir Lala pra segurar junto pra mim aqui, tá bom? Primeiro de tudo eu vou passar o, a pasta aqui, vamos ver se vai dar sorriso no farol. A gente vem, passando aqui a pasta, passar sem dor, entendeu? O que o rapaz mostrou lá. Se isso aqui der certo, gente, vou ficar muito feliz, não mentir não. Óbvio que eu entendo que talvez não fique, né, 100%. Mas se ele ficar 50% melhor, vai dar pra dar uma segurada durante um tempo, né. É porque um farolzinho desse não é barato. Então depois que eu passei aí o farol, dá pra ver direitinho? Uhum. Depois que eu passei aí no farol, eu vou vir agora espalhando com um papel. Vou até pegar um só, porque esse papel ele é bem resistente, então. Eu desejo de verdade que isso funcione, gente. Vocês estão vendo como é que o farol tá? Bem, bem desgastado já. Fosco. Eu não tenho também. Agora é só fazer que ele esfregar bem. Eu tenho que passar isso aqui por tudo. Vamos tentar aqui na primeira vez. Vamos ver se dá certo, né. Gente, pelo jeito dá, viu. Vamos ver se dá, viu. Gente, o farol ele não fica 100%, mas de como o meu farol tava, olha só. De como o farol tava, tá como ele ficou. Esse de cá ainda tá melhorzinho do que tava antes, mas olha. Esse tava melhorzinho ainda, porque esse aqui vai ser mais fácil ainda de fazer, então, acredito eu. Mas já deu uma melhorada, não deu, Lala? Vou fazer o outro aqui, então, gente. Ó. Fazer o outro. Acredito que se a gente tivesse uma máquina de polir, ficaria... Bem melhor. Ah, mas já deu uma boa clareada, viu. Vou fazer o outro lado aqui. Ficou melhor, Lala? Ficou. Vamos fazer do lado de cá, então. Vou fazer o seguinte agora, ó. Vou fazer a metade e a outra metade não. Vamos ver se dá diferença. Vamos ver se dá diferença. Vem cá. Deixa eu botar de cá a luz. Então, gente, ó. Essa parte de cá foi feita. Essa parte de cá não foi feita, ó. E essa aqui foi feita. Eu não consigo ver, porque a luz do sol bate aqui e me atrapalha um pouco. Bota pra mim fazer essa partezinha aqui, Lala. Olá. Vamos. Então. De verdade. Ó, o papel ficou Opa O papel ficou bem Sujinho Os braços Dão uma cansadinha Mas Eu acho que valeu a pena Pelo menos por um tempinho, né É isso aí, gente Se vocês gostaram do vídeo Deixa aquele like É Muito obrigado por assistir até aqui Só pra mostrar pra vocês a diferença aí, ó Vou mostrar o outro lado lá de novo Ó Dá pra dar uma Segurada legal E é isso aí Passa de dente E muita força no braço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.